Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Os vídeos estão atrasados, não estavam parados né? Vamos atualizar os vídeos hoje Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021 Terça, estou aqui desde sexta-feira O negócio aqui não está bom mais, já ficou ruim Acabei de arrumar uma carga ali, o Arlinho arrumou Desde sexta não tinha me contato ali E a gente arrumou uma carga para ir embora Vamos carregar ali em touros Para Parnaíba, Piauí Graças a Deus, uma frete bacana, bacana mesmo O frete vai dar para nós ir para casa E no frete que vai pagar o carregue e voltar vazio para casa Estamos só na prancha É o frete que nós vamos fechar o ano com chave de ouro Graças a meu bom Deus Galera, do container Do serviço, nada a reclamar Agradecer, olha Só tenho a agradecer, nada a reclamar Estou saindo hoje de Natal Sem levar nenhum real para casa O dinheiro que eu tenho na conta é R$ 1.400 Mas, como eu posso dizer Uma missão cumprida O boleto de fevereiro já está pago De fevereiro já paguei Então o objetivo nosso não é juntar dinheiro Nem levar dinheiro Levar o suficiente para comer Que vai ser esse frete aqui Até janeiro, depois alguma outra coisa Para rodar Mas aquela Aquele prazer assim De dever cumprir Suponhamos aí R$ 17.000, R$ 20.000 de conta Que tinha aí e está quitado Dois meses Agora Sem ir em casa também, né Tudo tem um preço Mas é isso aí O objetivo sempre foi esse Trabalhar e honrar os compromissos Eu nunca tive o objetivo de rir, cara E eu sei que caminhamos também Ninguém rica Dá para viver Próximo ano a gente volta aí Para a safra Procurar aí uma Parceria boa Com a transformadora E vamos ver o que vai Beleza? A princípio são peças de guindá Eu vou levar dois Contrapesos de 15.000 kg cada Eu já carreguei uma vez Lá para Acho que vocês lembram Que eu passei lá na Serra do Inácio Naquela estrada de chão Só que essa veio para Parnaíba Delta do Parnaíba Vai eu e o Arlinho Do Inveco Do Inveco Prata Em foto no Instagram Para Parnaíba Para Parnaíba Se nós não arrumar nada Em Teresina Mas graças a Deus Já está pago Até em casa Até na porta de casa Para arrumar É uma renda Deus é maravilhoso Fiquei aqui Sexta, sábado, domingo Segunda e hoje Não saiu nada Preparou essa carga Para nós ir embora Vamos carregar ali Todos os todos Depois nós pegamos A volta para a BR-304 Que é melhor E acelera com destino A Parnaíba Vamos para Mossoró Fortaleza Sombrao Tianguá Antes de parte de periferia A gente entra para Parnaíba Beleza galera Se Deus quiser Vai dar tudo certo Em nome de Jesus O pessoal acha que a gente Veio e ricou Aí eu Enricar ninguém Enricou não Mas estamos tranquilos De conta Sabemos que ninguém Vai cobrar nós Dezembro, janeiro e fevereiro Ninguém vai nos cobrar Eu estou indo para cá Se aparecer alguma coisinha boa Viaja novamente Olha o mar aí pessoal Olha o mar Litoral de Natal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agradecer aí o apoio de todo mundo, dos inscritos Os inscritos é o que mais incentiva a gente Vai, vai, vai Comentei que talvez eu não contei A galera vai, a rocha Então foi quem mais incentivou É a minha família Que apoiou aí a ausência Agradecer em geral, eu falo direto Se eu tenho motivo a agradecer Meus amigos aqui de estrada E meus companheiros da minha cidade A minha cidade não, do meu estado O Arlinho é de Pionono O Talmatur é de Pionono Tava rodando juntos Parceria boa E depois separou Porque não ficou com o Percém Eu vim que vim pro lado de Natal Quando eu vim pra Natal O Talmatur ficou uma semana parado Porque aí eu não podia ficar uma semana parado Eu vim embora Boletei lá no Mucurimbo Carreguei pra do Olímpico E pra Natal Seis, eu dei seis viagens em Natal Beleza? Então acompanha os próximos vídeos aí Vai ter o carregamento das peças Dos guindastros E nossa viagem aí pra Parnaíba Piauí Nossa, nosso litoral, né? Vamos para o nosso litoral Vamos para o nosso convívio Se Deus quiser Valeu!